Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo. E esse vídeo aqui, eu vou postar tanto no meu IGTV no Instagram, como no meu YouTube. Primeiro eu acho que eu vou postar no IGTV, depois no YouTube, não sei a ordem. Enfim, mas assim pessoal, se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve, porque lá eu posto mais vídeos do que no Instagram, ok? Beleza? Então pode ter um conteúdo legal lá que você não viu no meu YouTube, então se inscreve lá, se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, lá na minha biografia tem o meu canal do YouTube. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui pessoal, o que você precisa para fazer uma limpeza assim, básica e intermediária, num computador, num desktop, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês os principais produtos para vocês fazerem uma limpeza boa, tá? Existem mais produtos ainda que eu utilizo aqui, mas eu separei o que você pode ter aí, que você pode comprar sem muito custo e fazer uma limpeza legal na sua máquina, beleza? Então vamos lá. Cara, é indispensável você ter um lubrificante, tá? Um olhinho aí, tá? Esse daqui é muito bom, porque ele também é lubrificante, ele desengripa, também destrava algumas partes aí, tá? Porque eu uso esse lubrificante, esse olhinho aí pessoal, eu uso, que nem eu fiz aqui, eu acabei de fazer uma boa limpeza nessa máquina aqui, eu uso para limpar o CPU cooler, então eu passo ali no eixo, tá? Para ele rodar mais fácil, não fazer tanto barulho, ok? Aqui também no, na ventoinha da placa de vídeo eu uso ele também, e na ventoinha da fonte, tá vendo? Então ele teve bastante serventia agora, eu coloquei no eixo da ventoinha da fonte, no eixo da ventoinha do CPU cooler, e no eixo da ventoinha da placa de vídeo, tá? Porque aí a ventoinha vai rodar mais facilmente, vai tirar alguns rangidos, algum barulhinho, tá? Vai prolongar a vida útil da ventoinha, inclusive esse computador aqui, pessoal, fazia muito barulho essa fonte, depois que eu passei a ventoinha, desculpa, depois que eu passei esse lubrificante, agora não faz mais aquele barulho, faz um barulho só da ventoinha mesmo, tá? Bom, então você precisa desse cara aqui, para essas partes que são partes mecânicas, né? As ventoinhas, se tiver ventoinha também no seu gabinete, você pode fazer o mesmo processo, beleza? Ah, Paulo, como que faz isso exatamente? Eu vou ver se eu trago um vídeo mostrando, esse daqui é só para mostrar as ferramentas, tá? Bom, aqui eu tenho também o limpa contatos, esse limpa contatos eu uso bastante, viu, pessoal? Por quê? Depois que eu desmonto o computador, eu passo limpa contatos praticamente em tudo, todos os terminais, terminais do HD, terminais do leitor de CD e DVD, os slots da memória, os slots da placa de vídeo, as conexões aqui on-board, eu carco limpa contato mesmo, tá? Porque ele ajuda, ele te ajuda a tirar a oxidação das peças, tá? Dos terminais, beleza? Então, tudo que tem contato, por exemplo, tudo que tem terminal, que são as memórias, os cabos da fonte, os slots da placa de vídeo, os PCIs aqui embaixo, eu passo limpa contatos, tá? Ele ajuda a tirar contatos dos componentes eletrônicos, ó. Você pode ser generoso com ele aí, que ele é muito bom, tá? Ele seca rápido, você passa ali, eu passei tudo aqui, ó, nos USBs, nas conexões, tá? Que aí, principalmente nas memórias, ele é muito bom nas memórias também, tá, pessoal? Bom, então, limpa contato, é só pegar ele e espirrar aí nos terminais, tá? Terminal do HD, do leitor de CD e DVD, dos slots, pode até passar ele em toda a placa, aqui não tem problema, beleza? Bom, então isso aqui também é muito importante, isso aqui é barato, viu, pessoal? Você acha por R$15,00, R$20,00, ok? Então, eu tô trazendo o que é mais barato aí, tem mais produtos que eu uso aqui, mas eu vou trazer o que vocês encontram mais fácil aí em qualquer material de construção. Bom, essa aqui é uma pasta térmica, essa aqui você não vai encontrar fácil, é uma pasta boa que eu uso aqui, uma pasta prata, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó, ela é a Artic Silver 5, tá vendo? Eu passo a pasta térmica no processador, né, e também no GPU, que eu passei tanto no processador como no GPU. Eu tô colocando essa pasta prata aqui, que é top, você pode encontrar ela na internet, mas se você não tiver, você pode pegar uma pasta térmica aí, branca mesmo, só pra você não ficar sem pasta térmica, tá? Se você puder comprar uma prata, ela tem uma melhor condutividade, beleza? Uma borrachinha também, porque às vezes eu passo limpa-contatos na memória, e a memória não tá dando vídeo, né, eu vou com uma borrachinha nos terminais da memória, essa aqui de vinil, e passo também pra te fazer a limpeza mecânica, às vezes é necessário fazer uma limpeza mecânica, ao invés de fazer só a limpeza química, beleza? Bom, um pincelzinho, pra você tirar os pozinhos, né, aquela coisinha, passar um pincelzinho, tirar o grosso ali, depois eu passo um paninho também, no gabinete, tudo certinho, um pincelzinho também, você acha facilmente aí, pra comprar, as chaves, né, você precisa de chave Philips, é muito importante na manutenção de desktop, é bom você ter várias pontas, eu tenho essas duas que eu uso bastante aqui, mas eu tenho mais jogos de chave, eu tenho bastante chave aqui, tá, pessoal? Então, assim, não posso, porque às vezes você encontra um, uma cone com um parafusinho diferente ali, é bom você ter, tá? Beleza? E com isso, fazendo os procedimentos corretos, com essas ferramentas aqui, você já consegue fazer uma boa limpeza, lembrando que eu também limpo a fonte, eu desmonto a fonte, com a chave de Philips, né, desmonto a fonte, limpo ela por dentro, passo limpa contatos nela, lubrifico, limpo tudo mesmo aqui, o interior, tá? Principalmente as ventoinhas, que tem que limpar bastante, tem que deixar ela bem legal, tá vendo? Ela tá limpinha, beleza? Então é isso aí, pessoal, isso aí é uma limpeza básica intermediária, existe também o álcool isopropílico, existe outras ferramentas que a gente utiliza aqui pra uma limpeza mais profunda, mas que essas aqui, você sabendo fazer e tendo uma habilidade, você já consegue fazer uma excelente limpeza aí na sua máquina.